A queda de Silvio Berlusconi do Senado italiano marcou, de fato, um dia importante, se não histórico, nos últimos 20 anos da política italiana. Berlusconi havia feito parte do parlamento, ou como deputado, ou como senador, por duas décadas e de forma seguida, sem nunca ter deixado o parlamento nesse período. Claro, foi também primeiro-ministro, três vezes, e nas últimas eleições ganhou nove milhões de votos dos italianos. Portanto, o que a oposição dessa vez conseguiu, nesse caso o governo de Henrico Letta conseguiu, foi justamente algo que nas urnas nunca havia sido possível, que era justamente bater Silvio Berlusconi, que, claro, tinha em suas mãos todo o império da imprensa, da mídia, das televisões, que, claro, facilitavam a sua vida, facilitavam suas campanhas políticas. E, claro, sendo magnata e tendo várias relações com várias áreas da economia italiana, isso também o ajudou muito. Agora, a ideia, pelo menos, de grande parte dos partidos na Itália, é de que Berlusconi fique, por algum tempo, pelo menos, afastado da política. Isso porque, claro, existe um caso em que ele já é condenado por fraude, fraude fiscal, mas existem outros casos que podem surgir nos próximos meses justamente pelo fato de ele não ter mais, por exemplo, a imunidade parlamentar que, nos últimos 20 anos, o protegeu de vários processos. Agora, isso, de nenhuma forma, significa que Berlusconi estaria fora da política italiana, que estaria fora, vamos assim, do reino ou, pelo menos, fora da tentativa de influenciar a política italiana. Ele vai, sim, continuar sendo uma pessoa influente, ele vai, sim, continuar tendo pessoas dentro do parlamento que o seguem, que escutam as suas orientações justamente para atuar. O que aconteceu nesta semana na Itália é, sim, bastante importante por conta, justamente, da tentativa de limpar, pelo menos, uma classe política que, para muitos, gerou ou, pelo menos, ajudou a gerar a crise. Agora, a Itália estável, com uma estabilidade política, ainda não é uma realidade. E isso, só o tempo dirá. Inclusive, a própria permanência de Silvio Berlusconi como uma pessoa de influência na política italiana ainda poderá ser sentida por vários meses ou até anos, dependendo justamente da composição política que ele poderá formar nos próximos meses. Ele promete, voltará a ganhar eleições, voltará a participar de eleições. Com nove milhões de votos, claro, isso é possível ser pensado. Agora, o que resta saber é até que ponto a justiça na Itália vai, de fato, cumprir todas as promessas e todos os processos que foram iniciados contra ele.